Pessoal, convocação urgente, os projetos de leitos auxílios, tanto aqui do TJ quanto do Ministério Público, acabam de ser destruídos na Comissão de Administração Pública. Nós precisamos de todos vocês aqui amanhã às 10 horas no plenário, sob pena de os aposentados ficarem sem o auxílio de saúde. O retroativo foi também retirado e ainda tem uma emenda que só pode recompor por meio da inflação. É urgente a mobilização da categoria e a gente convoca todo mundo para amanhã às 10 aqui na Assembleia Legislativa. As alterações feitas no projeto de lei do Tribunal de Justiça e do Ministério Público ferem a independência funcional dos nossos órgãos. Estamos buscando do Presidente do Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral de Justiça, que se reúnam com o Presidente da Assembleia e façam a alteração de acordo com aquilo que ficou entendido entre os poderes. O projeto aprovado aqui na Comissão de Administração Pública aparentemente foi uma vitória, mas não foi. Foi uma sacanagem que fizeram conosco e estão querendo nos prejudicar, retirando o nosso retroativo, retirando os auxílios para os inativos e pensionistas e ainda limitando o valor da recomposição de seus valores. Portanto, venham amanhã aos Cais de Justiça e servidores do Tribunal à Assembleia Legislativa a partir das 10 horas da manhã. Contamos com todos. O projeto nosso foi mutilado. Ele descumpre todo o acordo que foi firmado em mesa de negociação. Portanto, todos os servidores da primeira instância da capital, do interior, região metropolitana, aqui presentes na Assembleia de Minas, às 10 horas da manhã. Servidores do MP de Minas Gerais também, aqueles da capital, contamos com vocês amanhã na Assembleia Legislativa, às 10 horas da manhã, para tentarmos rejeitar esse substitutivo e votar o projeto que havia sido acordado entre os órgãos. Só para finalizar, o presidente do Tribunal, nós já ligamos para ele agora, o Procurador-Geral de Justiça também já foi informado, então está todo mundo trabalhando e amanhã depende de cada servidor. Isso aí.